Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui montando a nossa fogueira na fazenda Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa muito, muito like e bora ver essa fogueira O Hélito tá ali ó, na ativa, né o Hélito? Vou precisar de mais lenha, acho que não vai dar Te deram a missão? É, mas difícil né, pelo jeito né? E cadê os meninos? Então, não sei Cadê o Thiago? O Henrique sumiu lá por meio do mato, não sei o que ele vai fazer Cadê o Thiago? Ô Thiago, vem ajudar velho, o que você tá fazendo aí? Tá o que? Ajudar aqui montar o trem Ah, o Henrique tá pegando... Pegando lenha lá ó Ah, vocês conseguem fazer sem lenha não? Ah é né, tá certo O pouco que você quer ir ajudando é o pouco que a gente não precisa fazer Vamos lá O pouco que você fazer é o pouco que a gente não precisa fazer Montando uma fogueira, será que vai dar certo essa fogueira aí? Onde que vai, quem tá montando? Gente, a vista daqui é muito bonita Por quê? Tô comendo um pãozinho, ó Ah, dá uma mordida aí, amor Dá uma mordidinha aí Ah, meu, 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 meu Aí você só vai pra você comer, né? Pô Com fominha, né, velho? Tem que botar madeira no meio, não tem? Pão com tomate Receita top Pão com o quê? Pô, não, mas tem que fazer uma fogueira grande Porque é uma fogueira bem grandona Ah, que é uma fogueira grande Ah, rapaz, tá bom Essa aí não vai... Não, vamos... Não vai abastecendo aqui Precisa de mais lenha, fazer uma bem grande mesmo Vamos achar ali, amor Umas lenha mais... Mais grossa Tem que ser mais grossa Porque essas daí vai coimar muito rápido Ah, vou procurar Aí eu achava, falou Ah, tem aqui esses lenha bus Ah, você vai fazer o que lá, nada Ah, vou procurar? Dá mais um pedacinho do seu pão, hein? Tá bom, hein? Top, hein? Ah, mas você falou um pedacinho, não comer tudo Hum, hum, hum Hum Olha o pato Tô vendo o pato aqui Pra longe, ó Olha o patinho Tem um pato lá, ó Aqui, ó Vamos lá, vamos ver, vamos ver Vai lá que eu vou descansar um pouquinho aqui Não, velho, pode vir Tem que catar lenha Ah, abaixa o Tiago, velho Você vai ficar aí Você é muito preguiçoso, velho Ah, não dá pra andar não com ele, não Tem que soar ali, ó Nossa, amor Dá mais um pedacinho de pão, hein? Tô com fome É aquele dali Você quer levar aquilo pra lá, hein? Olha o tamanho daquelas ali Vai construir uma casa? Leva a tora Tô fora, hein? Vou levar a tora até lá, não Tô fora Ah, anda aí, ó, meu pão Vamos lá Então dá pra fazer ali Olha lá, tem um fio lá Tem nevinha ali Ó Eu vou pegar, tá se o maluco Já sei Vamos fazer o Tiago Asqueira já ir O Tiago Asqueira não Fogueira Mas ela é bonitinha, né? É Pode contar uma historinha de terror O bagulho vai ser louco ali Nossa, você parou uma história massa pra contar, hein? Olha aí Não tem história, uéli Mas é história real, hein? É, real Cadê o pato? Cadê o pato? Cadê o pato? Olha lá, ele lá, olha lá Tem um pato morto ali? Que aquilo? Pato morto? Não sei O que é? O que é isso aí? Eu não acordo aqui, dica Hum? Eu não acordo aqui Olha, tem uma pedra amarrada ali, ó Será que não mataram um jogaraí, não? O que é? O negócio aí, ó O que é isso, gente? É um bagulho cheio de ouro, já pensou? Eu chamo o tesouro O que é isso? Então, não sei Ah, isso aí é cano de ceba Do que? Ceba Você nem sabe o que é isso, hélio? Sim, sim Eles botam milha aqui dentro, comida E jogam para o peixe ficar por aqui, ó Aí fica mais fácil de pegar na hora de pescar Ai, ué, você nem sabe o que é isso É verdade, não é? Já começou, tá vendo? Já começou o piago Não é, pessoal Ué, desde quando você entende pescaria? É, ceba ou não é isso aqui, pessoal? Eu odeio mentiroso, velho Abre aí você vê se não vai ter comida Eu quero ver o pato Abre aí você que tá dizendo que é Se tiver um marimbonde Ah, não, tá muito bonito Ah, não Nem é de abrir isso daí, menino É verdade Ai, você escorrece Ai, que nojo O peixe já comeu, já Ah, o peixe entrou ali dentro, viu, galera? Ai, que nojo Ai, que nojo Nossa, vocês estão fedendo, velho Vamos, vamos catar lenha Ó, ali a lenha é muito grossa Tem que catar por aí Ah, a lenha é pra construir uma casa? Pô, eu acho que eu vou deixar os dois aí Vou lá comer mais pão, velho Tô com fome Vai, sim, vai Tem que achar o manso, Lenin É manga? Será? Tem manga? Aqui, ó, a mão de graveta aqui, ó Ah, mas tem que ser os mais grossos Esses daí sim já pegaram O que é isso, velho? O que é isso, amor? Então, achei um tesouro aqui, mano Esse aqui eu acho que dá cinco Quatro? Não, Henrique, ajuda a achar lenha Gente, vamos focar, achar lenha pra fazer o... Pra levar, leva isso aí Pra fazer a fogueira Tem que ser tora grande, amor Essa daí, ó Essa daí O que o Henrique achou? O que foi? O pato? Caralho, que isso aí? Que isso? Ah, mentira Mentira! Que isso? Retou, hein Você corta, ó O que você achou isso aí? Olha aí, é o pato, rapaz Que isso? Agora deu um barco Ô, Tiago Eu acho que isso daí não é da fazenda Será que é? O cara que nós alugou não falou nada Tinha uma cerca ali também Apesar que o cara falou que tinha colete Mas ele falou Ó, tem uns coletes lá Se vocês quiserem, entra no rio É Mas ele não falou nada de barco Vamos dar uma volta nele Tá doido Como que não vai entrar no negócio que não é nosso? Olha isso aqui Vai dar uma roupinha aí Olha, tá cheio de aranha, velho Cadê? Olha lá Tem medo Põe aqui, ó Uma morta aqui, ó Nossa, tá puro aranha Olha, tem Ô, esse aqui tá abandonado, velho Tá Tiago do céu Tem alguma coisa aí? Tá, eu vim olhar o pato, rapaz Ali, ó Ele tava bem aqui o pato Aí saiu pra lá Olha, rapaz Tem alguma coisa aí, amor? Não Cara, ele tem uns reminhos, ó Não, mas isso aqui ia abandonar ou aconteceu alguma coisa Será que ele não tá furado? É, pode ser Porque tem água dentro, ó Então pode ser que ele tava furado e não... Por isso que não deu pra entrar, é Ah, o único jeito de descobriram, nós jogando água, dando uma volta E se nós afundar? É, ó Tem que procurar o colete que o cara falou que tinha Não, vai, nós tudo mais Mas peraí, peraí E se alguém tava com esse barco, aconteceu alguma coisa e tá caindo aí pro meio? Ixi, Maria Será, velho? Eu nem pensei nisso, mano Dá uma olhada aí Por que que vai abandonar um barco? Dá uma olhada por aí Velho, achamos um barco Caraca, não tô nem acreditando Isso é barco ou bote que... Olha, tem a pinga ali, ó Ixi, Maria Ah, eu tô falando, velho Será que é alguém que... Sei lá, estranha, não é não? Ou será que pode ter caído pra dentro do rio e o barco ir parar aqui? Isso aí é pinga? Ai, peste Esse bagulho tá me espetando, velho É pinga aí Abre e cheira Calma aí, calma aqui Põe o dedo assim, lambe Ixi, tem um gonorréia Que nojo Tem um negócio mesmo aí, né? Tem que ser pinga assim Não Aqui Experimenta Gente, não tem ninguém pra ir Opa Vai aqui, vai, vai, vai Chama aí Ai, que nojo Eu acho que ela tá louco Não, Léo, você pode ficar aqui na hora Olha o pato lá Vai, vai Faz assim, patambe Patambe Dá intoxicação Faz assim patambe Não, deixa eu pegar lá Caralho Caraca, mano Mano, vamos dar uma volta nesse barco? Eu também, eu também Eu queria Ah, mãe Eu tenho vontade Ó, mas o negócio é o seguinte Pode ser que ele tá furado O certo é o Henrique ir Dá uma volta Vê se dá certo Depois vai todo mundo Não, vai, todo mundo Não, a roupa se lasca, se lasca Não, você tem cheio de água aí Não, você é mais velho É, né Você já viveu bastante Ah, não Você já viveu bastante Pra que todo mundo se lasca Só um pode se lascar Não, vamos botar ele Dá, vai, você segura na corda Não, mas você sabe nadar Eu não sei nadar Aprende Ué, aprende Ô, mãe, não Eu não vou, gente Sem colete assim Andar aí, ó Vai saber se é fundo E daí depois Esse bote tá furado Eu não vou, não Não, mas pera aí, ó Vamos fazer o seguinte A gente tava atrás de lenha A gente encontrou um barco Aham No meio do nada Com a garrafa de pinga As coisas aqui Mano, essa tá esquisita É Estranho Vamos pensar certinho O que a gente faz E se a gente ir, né Sendo esse trem Depois da bota Tem varinha de pescar aí também, né Véi Olha lá, ó Tem um pedaço ali, né Então, sei lá Eu queria andar Mas ao mesmo tempo Eu sei lá Eu não tenho coragem de andar Vai que tá furado Vai, todo mundo acha Que tá furado Nós afunda Passa só pra nós botar a bico na água Será, mano? Vamos pensar certinho Que nós faz Vamos Escutou? Será que não tem gente aí? Oi Boa tarde É seu? O Henrique tá bebendo sua pinga Mentira Foi ele Tem ninguém não Tem ninguém não Fez barulho Foi Perfeito Ó, vamos fazer o seguinte Ó Vamos pensar certinho O que a gente faz Se a gente anda com ele Se não Vamos pensar aqui Pra nós não ter problema Fechou? Tá Tá Thaís, encerra esse vídeo aqui Vamos pensar certinho O que a gente faz Não sei, cara Eu queria dar uma volta Nossa, nós tivamos fazendo a fogueira E ia chamar um barco Vamos jogar ele aqui então Não, eu deixei um tempo Mano, é que dá hora Mas Eu praticamente Tava fazendo a fogueira sozinho Ah, tava, né Ah, ele tava fazendo a fogueira Henrique Você não falou isso não, velho Por que? Você disse que você tava fazendo a fogueira sozinho Rapaz Não, eu falei Praticamente eu Praticamente eu Tava fazendo a fogueira quase sozinho Pensei que era só o Edson Que contava a história mentirosa de pescador Você já começou também, rapaz O que? Não, não dá Só porque tu apertar Dá pra andar mais hoje não, Henrique Será que é porque eu tô pinto? Sei lá Esquisito, né? Por que? Saber